Falei rapaziada, beleza? Estamos aí trazendo mais um vídeo, mais uma super dica. E hoje galera é o seguinte, nós estamos aí com essa Fiat Strada, ela está acendendo essa luz de anomalie no painel. Lembrando que essa é uma Deventure, ela está acendendo essa luz aí no painel. E lembrando também que serve para toda a linha Fiat, isso que eu vou estar mostrando para vocês hoje. E essa lâmpada aí rapaziada, quando ela acende no painel, é lâmpada queimada. E eu já aviso logo aqui de início que muitas das vezes também é defeito colocado, certo? Porque muitas das vezes a pessoa não tem a consciência que ele colocar uma lâmpada errada no veículo, possa estar acendendo no painel essa anomalia. Primeiro passo aí, você vai conferir aí toda a iluminação do veículo. Farolete, seta, luz de ré, luz de freio. Após conferir aí, nós notamos aí que a luz de placa desse veículo estava com LEDs, né? Lembrando que esses LEDs normal aí, ele não funciona nesse veículo. Tem que ser aquele LED que tem um reator aí que tem aquele cancele, né? Que esse LED é específico aí para esses veículos que acendem a anomalia no painel, certo rapaziada? Nos faróis dianteiros também, ele está utilizando LED super branco. Nós vamos estar fazendo a troca por lâmpadas originais, né? E lembrando aí também que outro defeito muito colocado aí em veículo que eu já peguei bastante aqui na oficina, é que na hora de fazer a troca aí, ó, coloca a lâmpada T10 pingão de 3 watts. E ela, você troca ela, ela vai ficar acendendo, só que o painel vai estar acusando lâmpada queimada, certo? O certo aí é que nem você está vendo aí no vídeo, é colocar a de 5 watts. Logo após, colocamos aí a lâmpada original de 5 watts. Já está acendendo aí 100%. E lembrando que a luz de placa também estava em LED, como eu havia falado para vocês. Vamos estar fazendo a troca por lâmpadas originais também de 5 watts. E lembrando rapaziada, quem não é inscrito aí no canal Thiago Dica, já se inscreva, não perca tempo. Que eu sempre estou trazendo dica top para vocês aí. Colocamos aí a lâmpada 5 watts original. Do outro lado vamos estar fazendo a troca também. Logo após ter feito a troca aí, ó, agora está acendendo 100%. Lâmpadas originais. Vamos estar conferindo aí se a luz de anomalia apagou do painel. E como vocês podem ver, rapaziada, o farolito está ligado. A luz de anomalia aí já está apagada. Serviço concluído. Finalizamos aí, ó. Gostou dessa dica? Deixe seu gostei. Compartilhe com seus amigos. E é nóis.